Escrevendo essa letra, pensando no meu momento Faz um tempo que eu já não sinto nada Apenas uns tormentos, vem me visitar Vem me assombrar, não importa o lugar Sempre que puder, cê sabe onde me achar Várias noites no estúdio, só fumaça no pulmão Tô quebrando todas as regras que eu fiz pro coração Lealdade ao meu mano, perdão por não tá cantando Meu foco tá se esgotando, eu já não sinto o meu sonho Tá suave, tá fácil, isso já faz parte de mim Desde quando eu comecei eu sabia que era assim Muita insônia toda vez que vou dormir Escuto vozes fantasmas me assombrando, dizendo pra desistir Encontrei uma garota que sempre diz me amar Tô tentando fazer o certo pra ela não me deixar Problema tá na minha mente, não sinto meu coração Tô sempre chapadão de uísque, fumaça no meu pulmão A noite eu tô rezando pra ver se eu encontro um plano Pra deixar meus filhos ricos vivendo todo meu sonho Às vezes eu surto, se não tem barulho Me desculpa, Théo, te amo Israel, papai tá se empenhando muito Vejo coisas diante de tudo nesse submundo As pessoas se matando só por causa de orgulho Carburando toda essa dor, o amor me causou Muito ódio no meu peito, foi isso que me curou Me desculpa mãe, não te dei orgulho Não fui um bom filho, me joguei no mundo Eu fui fraco porque, pô, eu sou o Túlio Prometo te orgulhar, sua vida eu vou mudar Fazendo belas canções, a senhora não vai chorar Do céu, minha véia olha por mim Hoje eu tô assim, tentando encontrar maneiras pra se orgulhar de mim Brilhando mesmo no escuro, passando em cima de tudo Resolvendo meus problemas, vivendo esse louco mundo Eu não vou mais chorar, só quero voar, a vida mudar Não importa, mano, o que eu tenha que passar Tão novo e tão cheio de sonhos Mas eu não sei se vou chegar Saudade de todos meus manos E se foram e nunca mais irão voltar E o grau olha por mim, tá eu e o dozinho Desde quando o Ceci foi menor, eu me senti sozinho Hoje eu tô aí, fazendo trebin Cantando no palco, fazendo esse din Pra te ver sorrir, só pra te ver sorrir Tão novo e tão cheio de sonhos Mas eu não sei se vou chegar Saudade de todos meus manos E se foram e nunca mais irão voltar E o grau olha por mim, tá eu e o dozinho Desde quando o Ceci foi menor, eu me senti sozinho Hoje eu tô aí, fazendo trebin Cantando no palco, fazendo esse din Pra te ver sorrir, só pra te ver sorrir